Então, eu adiantei o meu avesso, eu fiz acompanhando o ponto, né? Onde eu tava vendo tricô, eu fiz tricô, onde eu tava vendo meia, eu fiz meia. Agora, pra sétima carreira, nós vamos jogar o desenho mais ainda na diagonal. Nós não tínhamos começado com um meia, né? Agora, nós não vamos fazer meia nenhum no começo. Nós vamos fazer três tricô, aí o tricô vai ficar bem na margem. Um, dois, e três. E três meia. Então, botei o fio pra trás e vou fazer um, dois, e três meia. Esse é o padrão dessa carreira. Três tricô, três meia. Vou começar a repetir o desenho, vou jogar o fio pra frente e vou fazer três tricôs. Um, dois, e três. Vou jogar o fio pra trás e vou fazer três meia. Um, dois, e três. Então, esse é o padrão. Três tricô, três meia. Vou fazer o avesso acompanhando o ponto. O que, nesse caso, vai ficar igual, né? Igual a segunda carreira, que ficou igual a primeira. Agora, também, a oitava carreira, né? Deixa eu ver se eu tô falando certo. Um, três, cinco, sete. Isso. Então, a oitava carreira também vai ser igual a sétima. Mas é por um acaso, né? Porque, simplesmente, a gente tem que acompanhar o ponto. Então, eu vou fazer o meu avesso e já volto para a nona carreira.